Música O governador Tarso Genro assinou nesta quinta-feira no Palácio Piratini a adesão do Estado ao programa Juventude Viva. O trabalho, de iniciativa do governo federal, prevê a ampliação dos direitos e a prevenção da violência que atinge a juventude brasileira. Com base nessa assinatura, nós faremos um plano em 120 dias para articularmos políticas que nós inclusive já exercemos, políticas que já estão sendo feitas pelo governo do Estado, por meio de várias escritarias, as portas de saída para essa grande questão são a presença mais intensa do Estado no território através das várias políticas que ele pode oferecer e principalmente da conscientização. A aproximação da política de defesa aos jovens das periferias também foi destacada. Políticas de juventude que pensem na emancipação do jovem, que pensem no trabalho, na renda, mas também no lazer, pensem no tempo livre da juventude. Acho que na prática é isso, é estar a política mais no território mesmo, é não ser uma coisa mais geral, mas é estar no território, é estar nos bairros de periferia. Além de promover a prevenção à violência, o programa visa o enfrentamento ao racismo e ao preconceito geracional, que contribuem com os altos índices de mortalidade da juventude negra brasileira. A cada dez jovens mortos, nove são negros. Então não é que a gente esteja excluindo as demais expressões de juventude na sua diversidade e pluralidade, mas sim mostrando que existe um problema de determinada parcela da sociedade, onde o jovem negro de 15 a 29 anos, que não está estudando, que não está na universidade, que não está no mercado de trabalho, precisa sim de uma política eficaz e direcionada para que ele retome a sociedade. Obrigada.